A resolução que regulamenta a elaboração da tabela de custos de fretes para caminhoneiros foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. Esse é um dos compromissos assumidos pelo governo com os caminhoneiros. Os contratantes de frete podem acessar essa tabela na internet, na página da Agência Nacional de Transportes Terrestres. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto